MENU COM BARRA DE FERRAMENTAS Esta opção permite que você construa uma barra de atalhos na aplicação de menu, ligando aplicações através de botões, ícones e links de texto. Primeiramente, nós criaremos uma aplicação de menu, onde vamos inserir os itens e sub-itens desejados em nossa aplicação. E iremos também escolher o tema do nosso menu. Depois de salvar, vamos dar continuidade indo em barra de ferramentas. Lá, nós veremos a opção de adicionar itens. Esses itens podem ser do tipo link, botão ou imagem. Nesse exemplo, colocaremos um item de cada. Nosso primeiro item será do tipo botão. Nele, vamos colocar a label que é o título do aplicativo no menu, o link. Que é a aplicação que será chamada ao clicar no item. O ícone, que é opcional, onde você pode escolher uma imagem para aparecer em seu botão. O hand, que também é opcional, onde nós podemos digitar um texto descritivo para auxiliar a identificação da aplicação pelo usuário. Setaremos também a exibição, onde podemos escolher se o item exibirá apenas o texto, apenas imagem ou ambos. Teremos também a opção posição de imagem, onde definiremos se a imagem será exibida do lado direito ou esquerdo do item. E por fim, target, onde definiremos como exibir nossas aplicações chamadas, se na mesma janela ou em outras. Nosso segundo item será do tipo imagem, e seguirá o mesmo procedimento do item anterior. E por fim, nosso último item será do tipo link, que também seguirá as mesmas instruções. Podemos também inserir separadores, que como o nome já diz, irá separar um item de outro em nossa interface. Embaixo, verificamos que existe a opção pré-visualização, onde podemos ver previamente como nossa barra de ferramentas ficará. Temos também a opção de mudar o tema que fica localizado ao lado direito. Depois disso, basta executar nossa aplicação e verificar nosso menu com barra de ferramentas.